Essa é a coleção de Anthony Griezmann. Diferente da coleção do seu parceiro de time Mbappé, nessa aqui você só vai ver carrão. Sua coleção vale alguns milhões, então fica comigo até o final para ver o clássico de respeito que ele tem em sua garagem. O primeiro é esse McLaren 650LT na cor branca. Ele recebe um motor 4.0 Biturbo V8 que produz 641 cavalos e 69 kg de torque. Ele acelera de 0 a 100 em menos de 3 segundos devido ao seu peso de 1.341 kg e atinge a incrível velocidade máxima de 329 km por hora. O valor do primeiro carro de Griezmann é de R$ 2.700.000. Vai somando aí e vamos ver em quantos milhões vai terminar essa lista aqui. Indo de McLaren para a Ferrari. Coleção de respeito tem que ter essa italiana aqui, né? A Ferrari F12 Berlinetta do jogador possui tração traseira e o seu motor é um potente V8 de 6.2 litros que gera incríveis 730 cavalos de potência, com o seu torque máximo de 72 kg. Sendo um dos carros mais potentes da Ferrari, ele vai de 0 a 100 em 3.1 segundos e sua velocidade máxima é de 340 km por hora. O circuito de teste de Fiorano, ele é mais lento do que o LaFerrari, mas fica à frente do 599 GTO, do Enzo Ferrari, do 458 Itália, do 430 Scuderia e do 599 GTB. E para continuar a soma, esse aqui vale R$ 3.000.000. Uma coleção completa de verdade tem que ter um super luxuoso. Griezmann tem orgulho de ser dono deste Rolls Royce RAF. Não é esse carro de sua coleção que ele vai pegar e dar aquela arrancada para voar nas pistas. Mas esse pesadão de luxo tem ótimos números. Ele vai de 0 a 100 em 4.4 segundos e tem uma velocidade máxima de 250 km por hora. Esse Rolls Royce consegue alcançar esse desempenho através do seu motor V12, que produz 591 cavalos de potência. Não tem nenhum que falar dessa cabine aqui, né? É uma obra de arte que combina artesanato do velho mundo com toques modernos. Com seu famoso teto estrelado, pode adicionar mais R$ 2.500.000 nesta garagem. Tá ansioso para ver o clássico? Então acelera o like e se inscreve para não perder todas as melhores coleções. O francês tem um 1969 Chevrolet Corvette Stingray. Esse clássico esportivo de corrida foi desenvolvido pela General Motors e foi eleito o número 5 na lista dos melhores carros esportivos da década de 60. São 200 cavalos de potência, mas esse carro é um clássico e não passa vergonha. Vai de 0 a 100 em 5.5 segundos e alcança os 270 km por hora de velocidade máxima. Oh yes! Essa é a reação do próprio Griezmann a falar do seu clássico. Esse é a cereja do bolo em sua coleção e vale R$ 350 mil. Me fala aí o que você achou da coleção do jogador, bem diferente da do Tartaruga Ninja, hein?